Não é novidade pra ninguém que o Elementor tem sofrido várias melhorias ao longo dos últimos meses, mas essas melhorias tem trazido alguns bugs pra muitos usuários. Inclusive eu estava aqui trabalhando num projeto e me deparei com esse bug aqui. Eu tenho um menuzinho drop-down aqui, né, que ele abre um hambúrguer panel, e olha só, ele fica por trás de algumas seções. Aí talvez você fala, pô Dante, é só mexer nos index que resolve. Cara, vai por mim, eu tentei fazer de tudo já que eu conheço, até fazer com programação e não conseguir resolver. E aí aquele negócio, o que eu faço então pra resolver esse problema, caso você esteja enfrentando esse tipo de problema também? A única solução que eu trouxe pra você aqui é retroceder a versão do Elementor, isso mesmo. Olha só, eu estou aqui utilizando a 374, mas eu descobri que se você voltar pra 371, tudo fica normal, porque da 372 até a 374 tá com esse mesmo problema. Então faça isso. E pra você fazer esse retrocesso da versão é muito simples, basta entrar aqui em Elementor, Ferramentas, e aqui em Controle de Versão, você tem aqui, ó, Retroceder Versão. E detalhe, essa versão que você precisa retroceder é apenas da versão Free, tá? A versão Pro não tá ocasionando esse problema, eu tô usando a versão mais alta do Pro, mas a versão Free vai ficar na 371. Reinstala, continua e pronto. Vamos esperar ele processar aqui a atualização. Prontinho, ó. Ele instalou, removeu a antiga, atualizou com sucesso e boa. Se a gente voltar aqui no nosso sistema e der um refresh na tela, clicando aqui no menu agora, ó, você vê que ele fica por cima certinho como tinha que ficar. Então era esse o recado super rápido pra você que tá enfrentando problemas aí com esses index que está bugado, por mais que você mexa em tudo, ele fica por cima dos painéis, dos carrinhos do WooCommerce, do menu, do rodapé, enfim. Fica uma bagunça ali na hora de fazer o site, você aí batendo cabeça com os index, tentando fazer de tudo quanto é jeito, não tá conseguindo, sendo que é um problema do nosso amiguinho Elementor. Volta a versão pra 371 que vai ficar tudo certo, beleza? Espero que tenha sido útil esse super vídeo rápido aí que eu montei pra você. deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário se esse vídeo foi útil pra você, beleza? Abraço e até o próximo!